Olá, seus lindos e suas lindas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu finalmente trouxe esse vídeo aqui para o canal. Quem me acompanha lá no blog ou nas minhas redes sociais, eu sempre deixo aqui linkado no box de informações, viram que eu virei uma viciada em películas para unhas depois que eu conheci a Modern Arts. Então, hoje eu venho mostrar para vocês como eu faço a aplicação dessas películas queridinhas aqui. E vocês vão ver como é super rápido e prático. E elas dão um tchan a mais as nossas unhas. E, gente, vocês depois que aprenderem a aplicar, eu tenho certeza que todas as vezes que vocês forem fazer as unhas, vocês vão aplicar películas assim como eu faço. Então, as películas Modern Arts vem nessa cartelinha aqui. Cada cartela vem 12. E vamos acompanhar aí o tutorial se vocês quiserem aprender e ver como é tão prático aplicar essas películas nas unhas. Bom, pessoal, então vamos começar. Como vocês estão vendo, eu já esmaltei as minhas unhas. E o que vocês precisam escolher de início? Quais são as unhas que serão aplicadas às películas? No meu caso, eu vou aplicar só no dedo anelar aqui, vou fazer uma filha única. Mas vai aí da opção de vocês, porque vocês vão ver o quanto é fácil fazer a aplicação dessa película. E uma outra coisa que é de opção também, é que, assim, as películas Modern Arts, vou pegar aqui o modelinho para mostrar para vocês, elas têm o fundo transparente. Ou seja, o esmalte que tiver na sua unha vai ser o fundo da película. Então, por exemplo, se eu fosse utilizar essa película por cima desse esmalte rosa, não iria dar tanto destaque ao desenho da película, certo? Por isso que eu opto por sempre deixar o fundo branco, que aí dá um destaque a mais, ó, ao desenho da película. Entenderam? Ah, e eu tenho uma frescurite, confesso, na hora de aplicar as películas. Que é assim, eu sempre gosto de combinar a cor da película, do desenho da película, com as demais unhas pintadas. Então, por exemplo, no caso dessa aqui que eu vou aplicar, ela tem rosa, ela tem roxo e tem azul. Então, seriam sempre essas as cores de esmaltes, que eu esmaltaria o restante das unhas. Deu para entender? Agora chega de blá, blá, blá e vamos logo para a aplicação. Bom, as películas Modern Arts, elas vêm nessa cartelinha aqui de plástico. Confesso que a minha cartela está um pouco incompleta aqui, mas elas vêm com 12. E como eu farei filha única, né, necessitarei apenas de duas películas. Então, a gente começa cortando. O próximo passo é destacar a película desse plástico que vem envolvendo. E é muito fácil, é só você empurrar aqui com o dedo, ó, que ela já começa a soltar. E aí você só puxa. Ó, tá dando pra vocês ali. Tá aqui. E aí, não tem segredo, gente. Você posiciona aqui por cima da unha desejada. E pressiona do meio para as pontinhas, ó. Para não ficar nada enverrugadinho, com bolinha de ar, enfim. Pressiona dessa forma. Eu gosto de contar com o auxílio de um palito. E aí eu demarco aqui, para ela ficar bem fixa, a unha. Demarco o partinho da cutícula. E já venho com uma base da sua preferência. Eu tô usando essa daqui da Risqué. Para a película já dar uma fixada ali na unha. Então, a gente já vem com uma camada bem generosa de base. Feito isso, nosso próximo passo será remover todo esse excesso da película que ficou nas unhas. Então, para isso, vocês vão precisar de um palito. Eu coloquei um pouquinho de algodão. E a gente embebedece ele na acetona ou no removedor de esmalte, como queiram. E aí, delicadamente, para você não pegar na parte aqui da unha, vocês vão removendo aqui o excesso da película, ó. Desde a cutícula e vai puxando para fora, ó. Estão vendo como tá soltando? Muito fácil. E aí, gente. É isso. Super fácil, rápido, prático. E, ah, com essas duas camadas que a gente deu de base aqui, eu garanto para vocês, no mínimo, cinco dias de películas intactas nas unhas. Porque eu sou uma pessoa que sofro com esse lance de descascar as unhas. Após o segundo dia que eu fiz as unhas, elas já começam a descascar. Eu já perco todo o esmalte. E isso não acontece quando eu aplico películas. Eu consigo ficar uma semaninha aí, que é quando as unhas vão começar a descascar. Então, aguenta muito, muito bem essas películas. Façam o teste aí na casa de vocês e me contem se com vocês a durabilidade é incrível também. Ok? 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 Eu aproximei o vídeo para vocês. para vocês verem como eu apliquei na mão direita, que costuma ser a mão vilã, né? Na hora de esmaltar. Mas vocês viram que é super prático e fácil também. E as unhas ficaram assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Viram? Viram? Eu não falei que era super prático, super rápido. Agora não tem mais desculpa para vocês não deixarem as suas unhas super coloridas, super na tendência e tudo mais. Para quem não sabe, a Modern Arts é parceira aqui do blog e do canal. Então, se vocês entrarem lá no site, o Celina na verdade tem uma coleção com a Modern Arts e ela é linda, é meu xodózinho. E também, para os meus queridos leitores, a Modern Arts disponibiliza um cupom de desconto, que é esse daqui, que eu vou deixar aparecendo para vocês. BG-NAT. Então, vocês recebem 10% de desconto em cima de suas compras. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês. E se gostou do vídeo, clique em gostei para me ajudar na divulgação. Dá um joinha aí nesse vídeo para mim, por favor. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreva aqui abaixo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri